O que é a Federação Paranaense? O que é a Federação Paranaense, meus amigos, exatamente, vem aí a terceira divisão Paranaense com três times novos, times retornando, times tradicionais, será um campeonato muito legal, sem dúvida nenhuma, certo? Portanto, serão dois grupos, ok? As equipes vão se enfrentar em ida e volta dentro dos grupos, se classificam, é regulamento simples, né? E dois grupos regionalizados, os times se enfrentam em ida e volta dentro dos grupos, se classificam os dois melhores de cada grupo. O primeiro de um grupo pega o segundo do outro no cruzamento olímpico, né? E os dois que chegaram aí à final conquistam o acesso para a 2ª Divisão Paranaense de 2022. Como eu disse, três times novos, times retornando, vamos aí aos participantes, o diretor vai até pôr na tela aí que a gente tem a arte, né, diretor? A arte oficial da Federação Paranaense. Vamos lá, o Grupo A. O Grupo A tem a portuguesa londrinense, que dispensa comentários, equipe tradicional, ok? Tem o Aruco Brasil. Aruco! Eu não sei se é Aruco ou Aruco, mas é um nome japonês, né? Pra quem não sabe, o Aruco é da cidade de Maringá, mais um clube em Maringá. Maringá que é um grande cemitério de times, né? Dá pra fazer uma lista de times de Maringá que já tentaram profissionalismo e que acabaram. E mais um time novo em Maringá aí. Eu imagino que seja Aruco, né, que eu não sei se é Aruco ou Aruco, que é um time com investimento japonês. O dono do time é o Alex, né, que jogou no Japão, jogou na seleção japonesa, jogou em vários times do Japão, jogou no Maringá, é de Maringá o Alex, né, e ele foi, tem o Instituto lá com o nome dele em Maringá, que já jogava há muito tempo, já joga campeonatos de base com a camisa do Maringá Futebol Clube, né? Tinha uma parceria com o Maringá do Futebol Clube, a parceria foi desfeita em 2018, e de 2018 até agora, 2021, ele tá tentando aí juntar papelada e juntar patrocinadores pra formar o próprio time. Conseguiu patrocinadores no Japão, e esses japoneses, ao lado do Alex, fundaram aí o Aruco Brasil. Brasil, Aruco, Aruco, né, piadinha idiota, né, então Aruco Brasil, com dinheiro japonês, vai jogar a terceira hora do Paraná, ok? Aruco de Maringá, né, teremos o Arapogas Sport Club, o Cambé, também, que ano passado foi o grande saco de pancada, né, da terceira hora do Paraná, mais uma vez aí jogando. Se a gente tem um time com investimento japonês, a gente vai ter também um time com investimento holandês, que é o Laranja Mecânica, o Sport Club Laranja Mecânica, também uma das novidades da terceira hora do Paraná. Um time já antigo, fundado em 2007, né, um time de Arapogas, estava vendo algumas fotos aí, pesquisei a respeito do Laranja Mecânica, já tem centro de treinamento, já tem um belo CT, acho que 80 mil metros quadrados do CT, com vários campos, e um time com investimento holandês, tem diretores holandeses, que investem na cidade de Arapogas, e que agora buscaram o profissionalismo, se filiaram da Federação Paranaense, e vão jogar aí a Série C do Paranaense, a terceira divisão estadual. Para terminar, temos o Rolândia Sport Club, Rolândia que mudou de escudo, não sabia, cara, vocês estão vendo aí na tela o escudo, o nome do Rolândia, confesso que não sabia que o Rolândia mudou de escudo, ficou bonito, né, nada demais contra o escudo do Rolândia. Então, repetindo, o grupo A, portuguesa-londrinense, o Aruco Brasil, o Arapogas Sport Club, o Cambé, o Laranja Mecânica, o Sport Club Laranja Mecânica de Arapogas, e o Rolândia Sport Club, o Rec, né. Vamos ao grupo B. O grupo B tem o Batel de Guarapuava, tradicionalíssimo, dispensa comentários. Outro tradicionalíssimo, o Paranavaí, que retorna, já foi campeão paranaense, inclusive, o Paranavaí, também tradicional. Outro que retorna, tradicional, que fez muita falta, o Foz do Iguaçu está de volta, o Azulão, de volta ao profissionalismo, vai jogar a Série C do Campeonato Paranaense. O Grecal também está na lista de participantes do grupo B, Grêmio Esportivo Campo Largo, né. O Irati, também tradicional, e o terceiro time novo da lista, o Patriotas Futebol Clube de Curitiba, que não tem nada a ver com o Patriotas da Colômbia, tá certo? É o Patriotas Futebol Clube da cidade de Curitiba, que também tem centro de treinamento. A Toca do Jacaré é o centro de treinamento do Patriotas, que também é um time que se filiou no ano passado e está jogando aí pela primeira vez a terceiro time do Paraná. E o Patriotas, a gente não sabe de onde vem o dinheiro, mas que parece ter dinheiro, porque tem centro de treinamento, já montou o elenco, tem parceiros comerciais interessantes. Então prometem dar trabalho os três times novos aí. E times tradicionais, os tradicionais a gente sempre fica de olho, né. Foz do Iguaçu, Paranavaí, Batel, Irati, Portuguesa Londrinense, vários times legais nessa disputa da terceira onda Paranaense. Campeonato bem legal, ficaremos de olho, faremos especial também aqui da terceira onda Paranaense. Assim que o campeonato começar, né, quando tiver a primeira rodada, pode ter certeza que teremos o especial da terceira onda Paranaense aqui no programa, certo?